Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu recebi uma pergunta muito legal no meu direct do Instagram de uma pessoa que me perguntou se eu acho que vale a pena ainda comprar o Playstation 3 sendo que já foi lançado o PS5, né, se valeria a pena E galera, eu fui pesquisar o valor do PS3 pra poder ver mais informações do preço nesse momento e o PS3 mais baratinho que eu encontrei tá na faixa ali de 800 a 900 reais Até vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser conferir aí o PS3 novo, né Foi o preço mais baratinho que eu consegui encontrar Em relação se vale a pena ou não você adquirir o PS3 agora, nos tempos de hoje Eu acho que depende muito, pessoal Assim, se você nunca teve o PS3, você tem o sonho de poder ter esse console de poder jogar nele, ver como ele era Às vezes você tem a oportunidade agora de adquirir e na época que foi lançado você não tinha essa oportunidade Eu acho que pode até valer a pena Até porque o PS3 você vai encontrar muito jogo original usado à venda na internet Outro ponto que eu acho interessante também caso você queira ter um PS3 é que você já vai saber os jogos que tiveram mais sucesso e os que não tiveram boas avaliações Porque você pode até achar vídeo na internet ver vídeo no YouTube, ver recomendações Então você tem uma gama muito grande de jogos que já saíram, que já foram jogados que a galera gostou bastante e outros modelos que poderiam ter um hype na época mas que hoje em dia já não fazem sentido, sabe Então eu acho que pra diversão pode ser muito legal A parte online do PS3 é que vai ficar a desejar porque você já não tem mais pessoas jogando nos servidores dependendo do jogo, até a parte online pode talvez não funcionar Então vai depender muito do game que você vai querer jogar ou não Mas eu vejo que em relação a jogos acessíveis, jogos mais baratos o console também ser bem mais barato do que na época que foi lançamento Eu acho que pode até valer a pena E tem um outro detalhe também no PS3 que ele lê DVD, ele lê Blu-ray ele também, você tem acesso à internet ele tem um navegador que é simples mas se você quiser acessar a internet no momento de urgência e a única coisa que você tiver fosse o PS3 você consegue utilizar você consegue ouvir música nele sabe, tem Spotify inclusive no PS3 Então assim, às vezes, cara às vezes se você for comprar, sei lá, um leitor de DVD um leitor de Blu-ray, sabe você pode pegar um PS3 e quem sabe até ter um momento de lazer, de diversão é até talvez interessante pra você deixar na mão da criançada se você tem uma criançada que às vezes destrói tudo as coisas destrói os consoles, sabe não consegue você pode até pegar um PS3 deixa a criançada brincar e aí no futuro vocês pensam em pegar um PS5 um PS4 também mas assim, vale a pena ou não vale? eu acho que depende muito depende muito do que você quer não é porque é antigo que já não não tem os seus valores ainda o console, né? então também queria saber de vocês que participam aqui do canal o que vocês acham sobre isso se pode valer a pena ou não só por diversão, só por brincadeira gostaria bastante aí de saber de vocês o que vocês pensam sobre o PS3 nos tempos de hoje, né galera? mas é isso aí deixa o like, se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima valeu!